Olá, brother! Estou eu aqui e minha esposa de novo para fazer uma deliciosa sopa, pessoal! Que legumes, pessoal! Uma delícia, uma coisa saudável, né, pessoal? E vamos fazer com menos condimento possível. Vamos botar só produtos, assim, naturais, né, amor? Isso aí, pessoal! Então, gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber mais receitas nossas, tá? Assim o YouTube entende que vocês estão gostando, tá? E dispara o dedo no like, deixa, assim, aquele charazinho, assim, bem legal de papo firme e sem mais demoras, né? Vem pra cá! Então, pessoal, pra nossa sopa, nós temos aqui, ó, salsinha a gosto, aqui tem a metade de uma cebola, tem um pimentão, metade de um pimentão, tá aqui picadinho, temos aqui tomate também, metade de um tomate grande, tá? Temos aqui músculo picado, tá? Também pode ser feito com outra carne, pode ser com peito, né, amor? Isso! Temos aqui também alface, que já tá já limpo, esterilizado, tá, pessoal? Tem já no nosso canal como se esteriliza verduras, legumes, tá bom? E nós temos aqui, já piquei também nossos legumes que vamos utilizar. Tem inhame, tem batata doce, tem batata inglesa, tem cenoura, tem chuchu, tem repolho, tá? Pode colocar o legumes que vocês preferirem. Ah, esse aqui, ó, a empim, não, esse é a empim, mano. A empim, né? Eu botei aqui desse lado. E é botar batata baroa, pode botar batata baroa, pode botar... Um pedacinho de abóbora, porque a gente não tinha aqui. Todos os legumes. Todos os tipos de legumes que você tá colocando na sua sopa. Dá outras dicas, tem gente que até bota com fruta. E outra dica também, aqui, ó, a batata inglesa tá aqui. E também pode botar também giló, tem gente que adora giló na sopa. Só que uma dica importante, os giló, gente, não dá pra gente cozinhar junto. Ele tem que ser colocado no final, porque senão ele cozinha demais, ele desfaz todo, ele some na sua sopa, ele enrola todinho assim, ó, salta da casca, tá bom? E temos aqui o agrião, que nem eu já falei pra vocês. Então agora vamos preparar primeiro, ó, o nosso músculo. Vamos dourar ele ali na panela de pressão. E quando ele estiver bem macio, ele vai ficar em torno ali de uns 30, 35 minutos. Aí vocês vão de estampa ver se tá do gosto de vocês, se vocês gostam dele bem macio, ou ele é al dente, aí fica a gosto. Já está temperado com sal a gosto, tá? Vamos usar também manjericão, né amor? Isso. Vamos usar também, que nem tá aqui, ó, orégano, tá? E se vocês quiserem também usar pimenta do reino no tempero da carne, né? Cominho, tá? Tempero é a gosto, pessoal. É a gosto. Se quiser usar também temperos industrializados, quiser botar um caldo de quinoa, um caldo de carne, fica a critério de vocês. A gente vai fazer desse jeito, só pra vocês terem uma base como é que faz, tá bom? E essa sopa vai ser feita na panela de pressão. Vamos lá pra nossa receita. Então, pessoal, vou botar aqui, ó, um fiozinho de azeite, tá? Azeite da marca que vocês preferirem. Colocar... Tá, um pouquinho de cebola. Depois vai botar só pra dar uma dourada. Que bom, bichão. Dá lá, murchar um pouquinho. Tá um pouquinho de alho, gente. Aproximadamente uns três dentes de alho. Lembrando que a nossa carne já está temperada, tá? Aqui só dá uma morenadazinha. Então, pessoal, agora vamos botar a nossa carne, ó. Já deu uma morenada, já deu uma dourada. Agora vamos deixar dourar aqui a nossa carne, refogar bastante. Tá, pessoal? E se ela dá uma refogada demorando aqui, já trago pra vocês. Então, pessoal, já deu uma refogada. Agora eu vou adicionar aqui, ó, uma colherzinha. Rasa de manjericão, ó. Só um pouquinho, gente, não é cheia, não. De café rasa. E uma colherzinha também, eu vou pegar aqui no meu pote, no meu pote, rasa de orégano, né, amor? Isso. Bem rasa, tá vendo, pessoal? Não precisa ser cheia, não. Só pra dar um gosto, tá? E agora eu vou dar uma mexidinha aqui, tá, pessoal? Dar uma envolvida. Dá um sabor manjericão. Agora eu vou colocar também uma folhinha de louro, tá? E vou adicionar um pouco de água, gente. Nesse caso aqui, pode cobrir até mais um pouco do que a carne, porque nós ainda vamos... Não bote muito, o caldo da nossa sopa ficar grusinho, né, amor? Já tá bom, ó. Cobriu a carne, ó. Um pouquinho. E agora eu vou fechar a panela de pressão, deixar na pressão aí, já trago pra vocês. Até uns 30, 35 minutos, a gente vai vendo o gosto que a gente quer da carne. É mais macia, tá bom? Já volto. Então, pessoal, nossa carne já cozinhou. Tá bem macia. Tá do jeito que a gente gosta. Deixa eu ver se dá pra dar uma demonstração aqui, ó. Tá vendo, ó? Cortei com a colher de fala. Tá massinha, com as coisas assim. Colocar um pouco de colorau, ó. Colorau é a gosto, tá, pessoal? Vê que tá vermelhinho. E agora eu vou botar todos os meus temperos picados, nossos legumes. Vou adicionar tudo aqui. E depois que a panela pegar pressão, começar a chear, né, amor? Fazer tch-tch-tch. Vocês podem contar 5 minutos, todos os legumes vão estar no ponto. Se vocês quiser tirar antes de 5 minutos, depois de pegar pressão, ou quiser mais macio, é com vocês. Então, pessoal, agora eu vou botar os nossos legumes picados. Vou botar todos eles aqui, então. Agora eu vou botar aqueles temperinhos picados. Lembrando, pessoal, que essa panela aqui é pequena, tá? E até pra vocês terem uma base, eu usei aqui 3 batatas média. Foi um chuchu, um empim grande. Peguei, tipo, só a batata que foi mais. Peguei uma unidade de casa. Uma unidade de cada, desculpa. Do inhame, entendeu? Uma cenoura grande, rendeu isso aí. E agora eu vou botar o agrião também, pra dar um sabor na nossa sopa, tá, pessoal? Agrião é a gosto. Tá assim, pra poder fechar. Tá? Vou fechar aqui agora a panela e já trago aí pra vocês. Então, pessoal, quando a nossa sopa deu o... Ele... Dá a panela de pressão, aquele cheio, a gente... Aí contamos 5 minutos, né? Depois que ela pegou a pressão. Isso. Aí, o resultado é esse daqui. Maravilhoso. Tá? A nossa sopa está cozidinha. Tá? Olha aqui o de legumes, ó. Tá tudo no ponto, tá, pessoal? É só 5 minutinhos, pessoal. Fica ideal... Tudo al dente, ó. Para cozinhar o nosso legumes, tá, pessoal? Então, vale a pena vocês fazerem essa sopa, porque o... Tem vários legumes. E legumes é muito bom pra nossa saúde, pessoal. E o músculo também é muito forte, pessoal. E olha a carne como é que ficou, amor. Ó. Mostra aqui. Ó. Quem gosta assim, macio, ó. Isso é nem de faca, ó. Tá vendo, pessoal? Só esse cheiro. Então, gente. Se inscreva no nosso canal, né, amor? Dá um like. Ativa o sininho, tá? E compartilha nas redes sociais. Com os amigos, grupo de WhatsApp. E até o próximo vídeo. Família Maranje. Isso aí, filho. Um abraço. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos. Isso aí, amor. Olá, brother. Mais uma receitinha. Olha que maravilha, pessoal. Essa receita se encontra no nosso YouTube. Receitas Maranje Family. É sopa de legumes, pessoal. Com músculo. Na panela de pressão. Então, vamos ensinar o tempo de cozimento. Tá bom? Rápido e fácil. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, pessoal. E compartilhe nas redes sociais. Nos grupos de WhatsApp. Com seus amigos. Olha que belezura, pessoal. Sopa de legumes. Sopa de legumes. Obrigado.